Estou... Porquê que eu estou a gravar já há duas noites seguidas que eu sonhei que estou a fazer YouTube e que estou a fazer vlogs e que estou a fazer... sei lá, não sei. Que estou a fazer YouTube, pronto. E hoje acordei, acabei de acordar e fiquei mesmo a pensar, eu tenho que fazer YouTube. Mas pronto, eu queria gravar essa pequena introdução só para explicar que é tipo... Vou começar a andar mais com a câmera, tipo para todo o lado e o que tiver para gravar, gravo. YouTube, 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 YouTube. Mário, YouTube. Mário, YouTube. Ok? Vamos tentar. E aí? Oi, jo, bro! Entra! Não entrasse! Não entrasse! Estás prontos para o nosso date? Deve! Está ali o meu carrinho e vamos jogar um jogo que é multa ou não multa, isto porque eu estacionei o carro num sítio onde não era suposto o estacionar. Não multa. Não multa? Eu disse desde o início e mantenham a palavra. É impossível. Está chill, está chill, conseguimos. Como é que é meus boys? Como é que... Votaste em quem? Eu votei em ti. O que é que tu consideras entre casamentos de homo sapiens? Odeio homo sapiens. Eu não gosto de seres humanos. Hoje vamos comer aqui o sakura, vejam aí o vlog. Estou. Até já, até já. Estamos aqui, viemos ao evento da Flamin'Hot. O Mario trouxe um... A malpinha da pesada. Decidimos ir jantar ao sushi. Quando eu, a pai, 3 horas, estava a sair num restaurante sushi. Há uma retarda. Ih, caralho, não consigo comer mais. Come, senão temos que pagar 10€ por peça. Eu não gosto. O que é fazer? Ah, podes tirar o carro para eu pôr aí? Se calhar tens lugar ali. Pede este. Mas eu queria mesmo este. Tira-lhe a palavra. Está bem, está bem. Então vá, continua aí para a frente. Não vai-te embora, pá. Vá, tchau. Foi fixe o evento da Nut Project. Oh. Fui ignorado, cara. E eu gravei a tua ignoração. Nós combinámos um jantar. Estamos aqui nós os dois, não é? E é o pessoal. Vamos fazer uma prank épica. Vejam só, vejam só. Iau, estou no meio da estrada. Iau. Ia, mano. Ia, mano. Malta, já sabem. 50 mil likes. Olha aí a Madalena outra vez. Olha aí a Madalena outra vez. Tira lá aquela coisa dali para estacionar. Maltinha, hoje estamos numa aventura épica. Não. Isto foi insano. Insano. Inlegalidade máxima. Eu não quero mesmo menos de 75 mil likes. PÁ! E agora... Quando bater é porque está bom. Matamo nele, matamo nele. Ela partiu o carro. Como é que é, pessoal? Hoje estamos aqui para fazer uma prank insana. Agora vamos fazer umas experiências sociais na rua. Vamos... À noite. À noite. Na rua. Como estás? Vai andar aqui? Mano, será que estamos no sítio certo, mano? Estamos. Está a demorar porque é chegar. Mano, será que o Bruno vai estar onde é que está mal a ele? Estou bem apertado aqui, puto. Sabes quem é que também está apertado? Lá na hora do mais boneco exercer o direito ao voto. Estão vais a ver um filme aqui no canal. Mas tem o filme a dar, Mariana. Mariana, tu és de Mariana. Eu sei, vou exor-me. Parece-nos numa clínica, não é? É, parece-o é. A seguir vamos ser entrenados. Veste a bata. Aqui temos o João, que está a trabalhar bué. Boa tarde. E conhece o clickbait. Estou a mandar bocas às mais vezes. Não estou a mandar bocas. Estou a dizer-lhes é que eles não conhecem o clickbait. Estavas a ver que eu estava a ver ali um vídeo qualquer no YouTube. Achas que eu vi que estavas no YouTube? Não viste? Eu não olho para as suas coisas assim. Era o teu vídeo, Mariana. Começaram as instalações destes meninos. Então porquê? Vimos para cá trabalhar. Porque eles gostam da rádio. É bem? Mas tu não mandas, Inês. Tu não mandas? Vamos embora. Estou espetacular. A minha voz fica muito mais sensual aqui, ou não? Mariana, ficaste bem? Para baixo. Mariana, alguma vez tinhas visto um rádio antigo? Já, eu não sou assim tão novo, vá. Isto é o quê? Estou a gozar. Estou a gozar. Estou a gozar. É um rádio burro. Estava inteligente isto. Foi feito com inteligência artificial, normal. Então, tu queres Renascença, Mega Eats ou RFM? Qualquer um, na verdade. Temos que ir à cabela. Mas vamos rezar agora. Vamos. Vim à rádio. Vim ali com a melhor companhia de todas. Vim com o meu magnífico Samsung Galaxy S 24 Ultra. Foi com isto que eu vim acompanhar a tomar. Eu também vim com a melhor companhia de sempre à rádio. Põe-nos. Com o meu novo Samsung Galaxy S 24 Ultra. E se for-se a Samsung 1.com. Podes usar o código MARIO para 10% de descu... É, vai! Está desligado. Portanto, tens que ir ligar e aumentar. Tens que começar com muito, muito boa tarde. Muito, muito boa tarde. Sejam bem-vindos de volta ao nosso programa. Tenho aqui um convidado especial hoje. O menino Tiago Garcia. Mais conhecido por fazer lives na Twitch e imitar os TikToks de Mário Scapis. Olá, Tiago. Boa tarde. Muito boa tarde, Mário. Como está? Antes de mais, dê um gosto. Para aí. Já começaste mal. O meu microfone está ligado. É que tu estávamos a olhar para este... Estavas à espera dentro, Inês. Pois, meu amigo. Pá, olha. Vamos fazer assim. Anda cá, Inês. Vais-nos ensinar. Bom dia com a tua RFM. Rádio das Grandes Músicas. Eu sei. Eu sei que custa muito acordar cedo. Mas eu estou aqui para te dar energia com a ajuda de 10 músicas seguidas. Vamos começar agora com o Miquel Carrera, caladinho. Uau! Muito bem, Inês. Já percebi. O que é que fazes disto vida? Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Sigam-me onde tiverem que seguir. É Mário Scapis em todo sítio. Só não me sigam na vida real, se faz favor. Mas pronto, é isso. Deixem um comentário e dizem se gostaram. Ou um comentário e dizem que não gostaram. Pronto. Enfim. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau.